Um decreto do governo do Paraná ameaça o fechamento de pelo menos quatro turmas do Centro de Educação Infantil da UEL e também do HU. A situação tem preocupado pais e profissionais das creches. A Ana Júlia tem quatro anos, a Maria Clara cinco. As duas frequentam a creche da UEL há dois anos e elas adoram. Eu pinto, daí eu brinco, eu faço atividade e também às vezes eu brinco no parquinho. Já sabe escrever seu nome? Sei. O que você faz? Eu sei fazer, imitar, vício. Mas assim como elas, outras cem crianças podem ficar sem vaga na creche da universidade no ano que vem. Uma situação que tem preocupado os pais. A gente teria que procurar uma escola particular, porque hoje na nossa condição não tem como deixar ela só meio período na escola. E a gente sabe que o que a gente paga aqui é muito simbólico. Ou alguém teria que parar de trabalhar, pelo menos no meio período, para poder ficar com ela, para ela poder ir para uma escolinha municipal. A UEL tem duas creches. Uma funciona no HU, a outra no campus da universidade. Juntas, elas atendem cerca de 220 crianças de seis meses a seis anos. E entre estagiários, servidores e terceirizados, são aproximadamente 100 funcionários. Há quatro anos, 12 pedagogas foram contratadas temporariamente. Mas um decreto determinou que todos os trabalhadores temporários, empregados pelo governo do estado, não terão o contrato renovado em 2018. Não havendo essa renovação desse contrato, nós teremos o fechamento de turmas previstos para 2018. O que a gente tem em termos de previsão de fechamento inicial são duas turmas. Duas turmas no CI da UEL e duas turmas no CI do HU. Em 2013, seis pedagogas foram aprovadas em um concurso. A nomeação ainda não saiu. E se não ocorrer até o dia 18 de janeiro de 2018, o edital será cancelado. E aí, será necessário um novo concurso. Em 2013, era a realidade que se tinha. Então, era a necessidade dessas seis pessoas, que ao longo dos anos foi aumentando. Porque nós tivemos aposentadorias, afastamentos por problemas de saúde, afastamentos permanentes. Hoje, nós temos uma necessidade básica de 12, que nós já sabemos que vai aumentar para 2018, porque ainda assim tem a previsão de outras aposentadorias para esse período. É com muita tristeza que nós vemos esse fechamento.